Deslizes da Fama, um canal com vídeos curtos para você que tem pressa em assistir. Fique ligado! Aí, mano, vou aproveitar para falar da saga que foi criada em cima dessa minha volta do Catar. Mano, eu só voltei do Catar porque eu estava com saudade do meu filho. Estava programado de eu ficar 36 dias lá, né, porque eu tenho compromissos profissionais com a NWB, com as marcas que investiram no projeto de Copa do Mundo com a gente. Mas só que no meio do projeto me deu muita saudade do meu filho. E, obviamente, com o Brasil se classificando com antecedência, o terceiro jogo não valia de nada. Eu peguei e falei, cara, acho que eu consigo voltar para o Brasil para dar um beijo nele. Ficar com ele, sei lá, 3, 4 dias ou uma semana, que foi até o que eu acabei conseguindo. E é só isso. Criaram um monte de teoria. Nossa, falaram que eu voltei por causa da farofa da GK. Eu honestamente nem sabia que tinha a farofa da GK. Ah, falaram que, nossa, porque a Bianca ia para a farofa e tinha que deixar o filho com alguém. E o Fred teve que voltar, gente, pelo amor de Deus. E, assim, também, aí eu vou falar um pouquinho mais sério de duas situações. Que falaram que eu vim para cá para pagar de bom pai. E que eu faço questão de mostrar que eu sou um bom pai para prejudicar a relação da Bianca. Para prejudicar a imagem da Bianca. Gente, pelo amor de Deus. Acho que vocês não fazem ideia o quão boa é a minha relação com a Bianca, tá? E também teve muita gente que pegou e falou, Ai, porque a mãe está curtindo e não sei o quê. Mano, se fosse isso, está tudo certo. Quer dizer, é isso. Ela está trabalhando, primeiramente. Ela está expondo a marca dela lá no evento da farofa da GK. E está curtindo também. E é isso. Eu estou fazendo meu papel de pai e estou ficando com o meu filho aqui. Então, ó, está tudo certo. Beleza? Então, parem de inventar coisa, tá? Desejo muita luz. Muita felicidade na vida dessas pessoas. Que, mano, tem gente que faz nos comentários que você fala, Nossa, essa pessoa não é pai nem mãe. Porque ela não sabe o que é um amor verdadeiro. Tá bom? Então, um baita beijo para vocês. Partiu catar. E tomando que eu vou te... Deixe a sua opinião nos comentários e compartilhe nosso vídeo. Obrigada por assistir. Um beijo e até mais.